Música Olá pessoal, eu sou a Michele Félix e você está assistindo a TV Novo Degas. E no programa da semana você vai assistir uma ação social desenvolvida pela ACVM, que visa colocar os adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, de semi-liberdade, numa ação social e de caridade, onde eles auxiliam dando alimento para as pessoas mais necessitadas. Vamos nessa? Música 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 Essa experiência do Jantar dos Pobres, de levar os jovens do Criadilha para participar dessa ação humanitária, esse voluntariado, começou mais ou menos quatro anos e eu percebi que ao se colocarem a serviço dos mais pobres, pela solidariedade, o jovem, o adolescente, ele se sente importante, se sente capaz de fazer o bem. Então eu acredito muito que essa ação da assistência religiosa católica do Criadilha, favorece muito a humanização da vida dos jovens, porque quando a pessoa se coloca a serviço do outro, daquele que está numa situação mais difícil, ele se sente também integrado espiritualmente, se sente bem na sua consciência e isso faz com que ele reflita sobre a sua vida. E um exame de consciência de que ele pode ser útil também às pessoas, fazer o bem aos outros faz bem. Música Música Olha, o caso é o seguinte, eu estou mais ou menos aqui na ajuda uns 15 anos. Eu até trabalhei com sobrinha na Vale, a gente se conheceu lá e depois a gente veio se encontrar aqui. Tem pessoa que vem de manhã, faz o papá todo fresquinho, tudo bonitinho e à noite a gente vem para servir e lavar as louças e dar atendimento ao pessoal. E a gente se sente bem, mas a gente está precisando de muito, muita ajuda mesmo. Eu fui convidada para assistir aqui o jantar dos assistidos e depois que eu vim nesse jantar... Eu chorei, eu chorei um dia e uma noite. Desde esse dia, eu peguei e permaneci aqui. Porque não saio mais. Eu com tanta comida dentro de casa. E às vezes eles aqui sem nada para comer. E desde esse jantar que eu vim aqui, eu nunca mais saí. Luto por essa causa. Peço em casa, em casa para... Seus alimentos, mal sabiam eles como entra essa comida aqui. Mal sabiam eles como é que é feita. O sacrifício de sobrinho, o amor que ele tem. O amor que nós temos nesta causa. No começo eram oito pessoas, agora são uma média de duzentos e um povo. Existe até o trezentos e um povo. Gente em rua. Pobres moram aqui na vizinhança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assina a terra como o céu. O povo nosso que cada dia nos vai ao outro. Perdoai-nos o nosso tempo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem um período. E não nos deixem de cair em tentação. Mas livrai-nos o mal. Amém. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os meios que estão em cumprimento de medidas. Para eles continuarem nesse caminho que eles estão. E estão de parabéns. E a pessoa que está educando eles está de parabéns também. Porque eles estão muito bem educados. Eu gostei muito deles. Todos eles. Todos eles. Bom galera. Esse foi mais um programa da TV Novo de Gaze. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E nos encontramos lá. TVNovoTheGaze.net Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho